Oi? Gente, como é que tá sua mão, hein, minha amiga? Hein, meu amigo? A minha, eu te garanto, tá detonada. Tá detonada. Por quê? Porque é água, sabão, detergente, álcool, limpeza de casa. Gente, tá acabando. Meu Deus do céu. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro maravilhoso das quartas-feiras. Amo estar aqui com vocês. É muito bom poder estar aqui com vocês toda quarta-feira. Deixa eu, né? Avisa todo mundo. A vizinhança, a sogra, a nora, a tia, quem mais? A irmã, a cunhada, a filha, a filha, o genro, o papagaio, que autoriza todo mundo. Vem pra cá, porque é um momento especial pra gente ficar junto. É uma vezinha só por semana. Muito bom, né? Já lavei a mão. E hoje a gente vai fazer uma coisa deliciosa. Você vai amar. Por quê? A minha proposta aqui toda quarta-feira é exatamente de fazer algo... Alan, dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor. É fazer algo rápido, gostoso. Que todo mundo vai dizer assim, mãe, faz aquilo que você fez. Aquela receita, mãe, que tu fez no sábado, meu Deus, que coisa fantástica. É isso. A gente é lembrado também por sabores, por delícias. Marcelo, o que foi que a gente falou essa semana sobre os aromas que a gente guarda na infância? Que quando você lembra de um aroma, você vê a imagem. Conta no comentário aí, me conta. Da onde você é. Quero ver quem tá aqui. Pra quem que eu vou dar o primeiro? Boa noite. Lúcia Delbuço. Boa noite. Dona Germina, boa noite. Amiga, que Deus te abençoe sempre. Amém, minha lindeza. Um beijo, meu amor, pra todos vocês. A Rosane Souza diz que tá com saudade. Cris Campos tá aqui. Cris Campos Bosquete. Rui Bento também tá aqui comigo. Como é que é? Isso. Mas por quê? Olha, meu amor. Rui Bento, você deve ser uma pessoa extremamente infeliz. Muito amarga. Muito amarga. Eu sou muito feliz com o que eu faço. A sua vida deve ser exatamente isso que você escreveu aqui. Que eu não vou repetir. O que faltaria com o respeito ao meu público. A sua vida deve ser isso. A minha nunca foi, viu? A minha sempre foi maravilhosa. Cheia de luz e de boas energias. E aqui é o seguinte. Se você não tá afim de ver isso, sai daqui e vai embora. Porque da sua energia eu não preciso. Tá bom, tá bom? Ala, meu querido, vem aqui. Vem aqui. Porque deu uma travada. E eu quero mostrar ao Ala que hoje... Ala, olha que lindeza. Olha que lindeza esse menino. Ele hoje está de aniversário. Ei, coisa mais linda do mundo. O Ala é um amigo querido. Um fotógrafo extraordinário. Câmera. Mas é um ser humano extraordinário. Um ser humano do bem. E hoje está de aniversário. Então, parabéns pra ele. Que vem toda quarta-feira aqui em casa. Pra gente fazer esse programa lindo que a gente faz. Ala, Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Eu te amo muito. Eu também desejo tudo de melhor pra você também. E foi um dos grandes presentes pra mim em 2020. É estar aqui com você, passando essa quarentena com a Ala. Eu, Ala e Marcelo. É assim. Com o Marcelo. Ele chega aqui, gente, com o chinelinho dele. Tira o sapato lá fora. Coloca o chinelinho. Já vem de máscara. A gente mantém uma distância. Agora que a gente está um pouco perto aqui. Mas o Ala realmente é uma figura que eu já conheço desde 2014, né? Por aí. Eu tinha uns 17. 2013. Foi que eu conheci o Ala. E agora ele está no processo de emagrecimento também, né? Ela ganhou um pezinho. Ganhou um pezinho. Mas já está com a nossa querida Nutra, Isabel Caldati. Beijo. E a linda... Ele me fala... Quanto você perdeu no mês? No mês foi 6 quilos. Só que eu ganhei 2 quilos de massa magra. Gente, ele perdeu 6 quilos em um mês. Eu estou precisando perder 5. Engordei, gente. Engordei. Deu tudo certo aí, meu lindo? Ainda está travando. Ainda está travando? Destrava esse negócio. Aí ele mexe ali. Ele ilumina. Coloca a música. É tudo de bom. É tudo de bom. Gente. Vamos fazer uma focaccia hoje. Porque uma focaccia é algo especial para a família da gente. É rápido de fazer. É delicioso. E você vai amar. Fazer no final de semana, no sábado. Serve de almoço, de jantar, de lanche. Daquilo que você quiser. Uma massa super simples. Está lá no meu e-book. Não tem muito segredo. Pode mostrar aqui, Marcelo, que eu já vou falar. Vou dar uma olhadinha aqui para não errar. Você vai usar... Aqui eu usei 300 gramas de farinha de trigo. Coloquei sal. Um pouquinho, uma pitada de açúcar. Coloquei a manteiga. Fermento de pão. Um ovo. Mexi tudo. Deu isso aqui. Olha que massa maravilhosa. Eu já vou mexer nela. Espera aí, que tem mais. Agora, aqui. Isso é o recheio. Ó. Esse recheio, tu não tem ideia, menina. Ah, tu não tem ideia. Parece assim, cebola? É. Aqui. Eu refoguei a cebola na manteiga com... Aqui, ó. O tomate seco. Se não tiver tomate seco, vai o tomate natura. Tomilho, alecrim, sal, pimenta e vinho branco. É. Vinho branco, você vai refogar isso. Que vai ficar esse aroma extraordinário. Tá bom? Você vai vir disso aqui. O que é que nós vamos fazer? Que a sua família vai ficar... Dizer assim. Mãe, misericórdia. O que é que tu fez? Eu já vou te mostrar pronto o que vai ficar. Deixa eu mandar beijo aqui. Gente, por que que tá travando, né? Mota a fome. Deise Azevedo tá aqui comigo. Não liga pra gente, infeliz. Maria de Fátima Carvalho. Maria de Fátima Carvalho, você tem razão. Não liga pra gente, infeliz. Porque eu sou imensamente feliz. É? Sou imensamente feliz. Vivendo aqui no meu paraíso. E vocês dizem assim. Olga, você vive num paraíso. Vivo mesmo. A minha casa foi construída aqui pra ser o meu paraíso. E tô muito feliz com isso. Ah, dá um jeito nisso. Dá um jeito nisso desse negócio funcionar. Olha o que eu colhi hoje. Que eu vou fazer uma graça. Você podia iluminar ali, né? Olha que beleza. Olha que beleza. A minha neta ama. Alice, meu amor. Ela ama os tomatinhos. E ela ajuda a plantar. É. E ela ajuda a plantar. É uma fofa. Aqui, deixa eu mostrar pra você a produção. Eu colhi isso hoje, ó. Você tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é por quê? Porque não tem veneno. É, não tem veneno. Não tem agrotóxico. Então, tem os bichinhos. E aí, olha só que lindeza. Que eu colhi pra ela, ó. Essa latinha, a gente pintou. Foi sábado. Acho que foi sábado. E aí, eu colhi, ó. Daí, depois, o meu filho vem aqui pra buscar pra ela. Ela ama esse tomate cereja. Olha que lindinho. Alice, meu amor. É pra você, ó. A latinha cheia de tomate. Tá pronto. Isso aqui tá aqui separado. É outra história. Ah, eu quero te falar de uma coisa extraordinária. Eu fiz essa semana, testei uma receita que eu quero, inclusive, te passar. Não hoje, mas outro dia. Ó, olha essa massa. Essa massa que eu falei pra você, que é uma massa que aqui eu fiz com 300 gramas de farinha de trigo. Tá? Aqui tem manteiga, trigo, sal, tem leite. Ah, mas eu não posso com leite. Não tem problema, meu amor. Não coloca leite, coloca o quê? Coloca água. É. Aí, a gente amassa assim, ó. Olha que lindeza isso. Gente, essa massa fica leve. Vai um ovo, sal, leite, açúcar, um teco de açúcar, fermento de pão. Hum, é. Tá dando problema aí hoje? Tá? Pode falar, meu filho. Não? Tá tudo certo? Ó, essa massa aqui. Aí, o que você vai fazer com ela? Você vai fazer... Eu deixei ela crescer, você viu, né? Que quando eu abri aqui, ela estava crescida. Aí, a gente vem aqui e faz assim. Olha que lindeza isso. Abençoado. Você sabe que cada vez que eu pego em massa, que eu abro massa, eu lembro de Jesus quando partiu o pão na Santa Ceia. Sabia? É uma coisa impressionante, mas eu lembro disso. Bom, aí aqui a bolinha. Você faz a bolinha. Já vou fazer outra pra você ver como é que faz. Bem facinho. E aí, você faz assim, ó. Ó, tá vendo? A bolinha. Bom, a bolinha, você vai fazer a bolinha. Se você quiser cortar também, tá ótimo. Você vai fazer a bolinha do tamanho que você quiser. Você faz maior, menor. Aí, você vem assim. Ah, essas bolinhas não ficarem todas iguais, Olga. Não tem problema. E aí, o legal, nessas horas, esse tipo de receita, é a gente chamar a família. Minha, chama a família. Isso. Já vou te mostrar porque as bolinhas podem ser do tamanho que você quiser. Ó. Olha que lindeza. Vamos fazer mais um? Vou te cortar aqui. Essa massa fica extraordinária, gente. Tá lá no meu e-book, que você pode acessar pelo link que tá sendo mostrado aí. Fermento de pão, hein? Fermento de pão. Um tequinho de açúcar, sal, manteiga. Fermento de pão. Farinha de trigo. Leite. Não posso com leite, Olga. Não tem problema. Coloca água. Acabou. É, não estressa. Comigo aqui não tem estresse. Ó. Aprendeu a fazer a bolinha, Alan? Ó. Aí fica mais fácil, ó. Tá vendo? Assim, ó. Você tem dificuldade de fazer a bolinha? Faz assim, ó. Fica bonitinha. Ó. Desse, põe aqui na palma da mão. Sim. Faz assim. Eu vou te mostrar já já no que que ela se transforma. Todas as etapas. Por isso que eu tô fazendo todas elas aqui. Ai, meu Deus. Ai, isso ali. Eu tenho que mostrar lá o leite pras minhas amigas queridas e os meus amigos que adoram cozinhar. Cadê meu povo, Alan? Que eu não tô conseguindo mandar beijo pra vocês hoje? Que coisa incrível. Que dificuldade. E a internet não é um... Não é uma maravilha, não, né? Não, não. Tem coisas bem complicadinhas. Mas não tem problema. E se as bolinhas também não ficarem todas do mesmo tamanho, como as minhas aqui também não estão, não é o fim do mundo, tá, meu amor? Não é. Deixa eu mandar beijo. Sou de Caruaru, Pernambuco. Adoro suas receitas. Gosto de você desde que eu trabalho na banca. Ivonete, amor, beijo. Naia Fonseca. Sou de Barra Grande. Península de Maraú, Bahia. Eu vou te contar uma coisa, Ivonete. Eu tenho um amigo que chama Paulo César Magalhães, que mora em Porto Seguro. E ele me levou várias vezes pra Bahia. E me levou em Maraú. Quando Maraú não era nada. Quando Maraú ia explodir. E explodiu. Menina, tu é daí? Ih, que coisa linda. Um beijo pra você. A Tânia tá aqui comigo também. Neuza Castro. Olga, sempre maravilha. Michele Passion. Beijo, Michele. Vera Martins. Ana Tavares. Com essa chuvinha aqui em São Paulo. Tá chovendo aí. Que delícia. Aqui nós tivemos chuva dois dias. Menina, você não tem ideia. É como tava a grama aqui em casa. Tava de chorar. É a Marli Duarte Lys. Boa noite, meu amor. Valdeires Adono. Sou de Castilho, interior de São Paulo. Divisa com Mato Grosso do Sul. Sou sua fã. Faça essa receita. Porque é show. Você tá arrasado. Socorrex. Um beijo pra tu. Gente, o que que tá acontecendo com isso aqui hoje? Tô muito triste. Bom, vem pra cá. Primeira etapa. Isso aqui. Fiz. Segunda etapa. Isso aqui. Ela já cresceu. Agora eu venho aqui, molho as pontas do meu dedo. Com óleo. E abro. E abro. Tá vendo? Ó. Vou abrir. Com a ponta do dedo. Ah, você quer fazer essa covinha antes dela crescer? Pode. A focate é sua, meu amor. Eu sempre digo, faz do jeito que você quiser. Eu só te dou uma ideia aqui. Depois você inventa do seu jeito. Coloca o recheio que você quiser. Coloca. E eu não tenho nenhum problema com receita. Ai, porque mudou. A gente sempre muda. A receita a gente muda. É. Ó, agora vem cá. Agora isso aqui. Ah, meninas. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o que é isso. Vocês não têm ideia. Ó, agora a gente faz assim. Cebola refogada no alho, no azeite, sal, pimenta. Aqui nós temos tomate seco. Ah, não tem tomate seco. Não tem problema. Faz com o tomate natura. Isso. Então eu vou fazer uma primeira camadinha aqui, né? Depois a gente volta e arremata. Ó. Aí aqui eu vou deixar crescer mais um pouquinho e aí vai pro forno. Tá? Eu quis mostrar ela pra vocês bem cheinha, assim, bem gordinha, né? Bem crescida. Olha que lindeza isso. Hum. Nossa, isso fica tão bom, gente. Mas fica muito bom. Isso serve de uma refeição. Serve. Tranquilo. Ó, vou colocar mais cebola. Essa cebola refogada na manteiga com a cebola, o alho, a pimenta, né? O sal. E aí o vinho, o vinho branco seco. Isso. Vinho branco seco. Ó. Olha isso. Vou colocar mais um tomatinho aqui. Tá faltando uma cor. Pronto. Agora, vou finalizar. Isso é pra arrasar, hein? Isso é pra arrasar hoje, hein? Não digo pra você que é fácil. Olha isso. Que tal? Um queijinho ralado na hora. Isso é um parmesão. Raladinho agora. E vai pro forno. Aí vai depender do seu forno, de como que ele se comporta. No mínimo, 30 minutos. É, 30 minutinhos, 20. Daí você deixa dourar. Pronto. Você entendeu o processo? Ah, você quer fazer uma graça? Você vai fazer uma graça. Pode ser assim. Alice, minha neta linda. Ó os seus tomatinhos. Onde a vovó tá colocando. Você pode colocar o tomatinho assim, antes de ir pro forno, tá? Ou depois que sair do forno. É, você decide. Como eu tô bem abusada, porque os meus tomates estão lindos na horta, eu fui lá, colhi. E pronto. Tá aqui. Olha isso, se não ficou um show pra sua família. Sua família não merece? Tá aqui as bolinhas. Cresceram. Ficaram lindas. E agora tu vem, abre as bichinhas e vira isso. Já vou te mostrar. Pronto. Você vai morrer. Deusa. Opa, voltou aqui? Meus amores. Que tristeza isso. Me dá uma tristeza isso, sabe? Porque eu fico contando assim, né? Ah, quarta-feira, sete e meia da noite, me encontro com todo mundo. Vamos lá? Delícia Olga, Maria de Fátima Carvalho. Que talento, amor. Eu aprendo sempre com vocês, tá, meus lindos? Neira Martins, Dorotia Arlete. Vamos lá? Tomatinhos. Os tomatinhos direto da horta. Isso é um luxo, hein? É a simplicidade que faz o luxo. Sabe por quê? Que a pessoa pode dizer assim, ai, eu tenho aquele relógio, assim. Desculpa, meu amor, eu tenho um tomate fresco direto da horta. Alô, Elisabete. Elisabete presa. A Elisabete presa é nutricionista da melhor qualidade. Quebrou a perna, minha amiga querida. Caiu da escrava. Elisabete, tu te cuida, menina. Lá em São Paulo. Amada, saudade de você. Um dia, Elisabete, você vem aqui nessa cozinha cozinhar, viu? Porque eu construí esta casa e construí esta cozinha para ter este momento com vocês. Isso tudo foi programado por muitos anos, pensado com muito carinho. E hoje eu estava falando com o Alô, meu querido que está de aniversário hoje, e falando assim, é engraçada a vida, né? Em 2013, eu já fazia a casa da Olga há muitos anos. Mas em 2017, esta casa ficou pronta. Em 2016. E eu projetei esta casa, esta cozinha, para ser isto, para ser um estúdio de TV. Onde eu pudesse ter um espaço verde, como eu tenho este cenário aqui, né? Para eu poder cozinhar com vocês, aqui, esta bancada. Isso tudo foi pensado por meu arquiteto. E aí, agora, com a pandemia, eu vi um monte de gente dentro das suas casas, fazendo seus programas de TV. Eu falei, nossa, eu já fazia isso há algum tempo atrás. A Mirce, da Silva Carneiro. Beijo, amor. Como é que é? Olga, fala oi para mim. Liorizia Lapa. Oi, querida. Beijo, meu amor. Falei, falei. Graça Prado também. Tia Miria, um beijo, querida. Tia Miria. A Lúcia, já mandei beijo para tudo, Lúcia. Nadirce Alves. Quem mais? Vamos lá. Eufrida Vicenzi. Faça. Sua neta vai adorar, viu, amor? Melania Thomas está aqui comigo também. Nilce Campos, vai lá. Maria Cristina Camacusco dos Santos. Mercês Caldeira. Vera Martins. Como é que é? Nasci no interior. É, eu também nasci, meu amor. Joaquina Cris de Ambra. Beijo. Chove muito aí. Que bom. Graças a Deus. A Magalena Gimenez está comigo também. Quem mais? Agora está funcionando, viu? Lúcia também está conosco. Vera Rodrigues. Marta. Cisauscas. Beijo. Geni. Fugiu. Nossa, agora começou. Agora vieram muitos, muitos... Vamos lá. Sugestões de outros recheios. Recheios? Sabe uns moços que não comem cebola? Rosane? Claro, amor. Você já imaginou? Faz um xixi com carne moída. Bota camarão. Cogumelo. Aí vai dar sua criatividade. Inventa o que você quiser. Tira a cebola. Bota tomate seco. Com cogumelo. Nossa, ficou luxo, viu? Pode crer. Sempre tem os que não gostam de cebola, né? A Michele Cortez está aqui, direto da Espanha. Querida. Beijo, meu amor. Germia Branches. Keila Maria Socorrex. Cris Ventura. Abraços de Moarama. Tereza Lima diz que quer beijos. Beijos pra vocês. Sabe como é que você me ajuda? Você compartilha essa live. Compartilha com o povo aí. Isso. Compartilha pra mais pessoas me descobrirem aqui. Eu só preciso saber do horário. Por favor. Eu quero mostrar uma coisa pra você. Sete, cinquenta e dois. Antes de mostrar, eu vou mostrar já já a receita pronta. Ó, ela tá aqui crescendo. Tá crescendo mais um pouquinho. Já já. Quando eu terminar a live, ela vai pro forno. Agora eu quero te mostrar uma coisa que eu fiz essa semana. E que eu vou fazer com vocês. Porque vocês merecem. Tem muita gente que não pode tomar leite. E não pode com nenhuma receita que tenha leite. E aí eu pensei assim. Ó, eu vou fazer um leite de aveia. Isso. E, ó, eu tô batendo porque ela ficou no fundo, ó. Tá vendo esse fundo branco? É, eu tenho que bater aqui pra ela dissolver bem. Esse leite aqui, tu não tem ideia o que fica. Bom, a partir desse leite, sobrou uma fibra. Uma fibra considerável da aveia. Eu falei, gente, eu tenho que dar a cabo disso. Eu não posso jogar fora. Eu tenho que fazer. E eu fiz esse bolo. Gente, esse bolo vai... A fibra do leite que sai daqui. Um ovo, açúcar mascavo. Que agora eu vou fazer com adoçante, pra quem não pode, com açúcar e farinha de aveia. Vocês não têm ideia. E o fermento em pó. Você não tem ideia o que ficou esse negócio, gente. Eu tô falando sério. Isso ficou extraordinário. Por isso que eu quero mostrar pra você hoje. Porque é uma receita que eu quero te chamar a atenção. Que nós vamos fazer. Bom, aí nós fizemos o leite de aveia. Como é que eu tomo isso aqui? Eu tomo puro. Olha a consistência disso. Ó, tá vendo? Ou eu pego, coloco no liquidificador, bato com um morango ou com uma manga, um pedaço de abacaxi, um pedaço de pêssego, um pedaço de maçã e fica extraordinário. Leite de aveia. Que nós vamos fazer juntos qualquer dia desses. Tá bom, meus amores? Porque vocês merecem. Isso é bom demais. Chocolate. Aquele chocolate amargo. O cacau. Isso, o cacau. Bom, agora, isso aqui vai pro forno, ó. Tá vendo? Nada se perde aqui. Eu vou te mostrar duas versões da minha focate. Agora, maravilhosa. E o milagre se faz. Eu gosto disso. Ó, aqui. Olha o tamanhão que eu fiz essa, gente. Fiz grandona, né? Mas aí é isso. Você faz o tamanho que você quiser. É. Faz o tamanho que você quiser. E olha aqui. Não é lindo isso? Pensa teu povo sentando aí, minha amiga. Aí você vem, ó. Olha isso. Vamos pôr aqui. Vai ficar tão lindo, ó. Não vai caber tudo, né? Não tem problema. A gente coloca só quatro. Você pode deixar assim. Ai, que delícia. Deixa eu abrir uma aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Não, vamos abrir a maior. Vamos abrir a maior. Ó. Vamos abrir a maior zona. E aí você come com o que você quiser. A massa, vocês não têm ideia como fica. Isso fica extraordinário. É uma massa leve, 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 leve. Entendeu, meu amor? Eu vou voltar aqui, ó. Eu quero voltar aqui porque eu quero... Eu gosto muito de mostrar o processo todo, né? Tá vendo? E aí nós vamos numa sequência, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui. Aqui você vem e abre assim, com os dedos, ó. Recheia com o que você quiser. Que vem pra cá. Cresce mais um pouquinho. Que vai pro forno. E que tá pronta. Maravilhosa. Acabou. Acabou a brincadeira. Deixa eu comer. Hum! Não posso comer. Que daí eu não consigo falar. Ô, Rita. Hum! Hum! A gente já pede que gostou da música. Hum! 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 Então é assim. Agora já engoli. Engoli o que eu tinha que engolir. Vem pra cá. Deixa eu repetir o seguinte. Hoje nós fizemos isso. Quero chamar a atenção de vocês Pra quarta-feira que vem Eu vou fazer uma receita Que é Uma receita já pensando no seu Natal É uma receita ucraniana De uma sobremesa Maravilhosa. Você não pode perder. Compartilha essa live com as suas amigas Seus amigos Pra que eles estejam conosco Na quarta-feira. E aí depois que eu terminar A série de receitas Do meu e-book Que essa receita Inclusive pra você pegar os detalhes Tá lá no meu e-book É só você acessar o link E pronto. E aí eu vou fazer Do leite de aveia. Tá? Quer mais um pouquinho? Quer que eu coloque mais um pouquinho No copo Pra tu ver a textura dele? Hum Isso aqui é um escândalo Isso aqui é um escândalo, gente De bom Ó Ó Lindo demais, né? Muito bom Com abacaxi Eu fiz ontem com abacaxi Fica muito bom Por hoje Tá bom, né? Por que que está escuro? Por que que está escuro? Isso não está iluminando, meu amigo? Tá Boa noite Eu te vou fazer Faça Faça aí, mãe Faça Você vai arrasar Perdi a receita Amor A live Ela fica postada É Ela não apaga Fica no meu face Aí você vê a hora que você quiser Tá bom? Você pode Pode pegar a hora que você quiser Quarta Estaremos juntas? Estaremos juntas, velho Lógico Você quer comer o que, dona Janina? Ó Olha isso Ó Olha que luxo Isso Isso aqui tá bom, gente Você não tem ideia Meus amores Grande beijo Muito bom poder estar com você Hoje Aniversário do meu querido Alan E a gente sempre tem toda quarta-feira Uma receita nova pra fazer E na quarta então Já vou chamando a sua atenção Que você vai fazer uma receita extraordinária de sobremesa Pra sua família No Natal Amo você Obrigada pelo carinho Por todo este carinho Compartilhe Comente Diga de onde você é E vem ficar comigo Muito obrigada Boa noite Até quarta Atu